O cara pegou aqui, ó, sentindo, estabilizado, prendi o braço do cara com o meu coelho, aqui ele tá com o braço preso, vou começando a dominar aqui o quadril dele e vou lá atrás. Olha aqui na minha mão, na praia, o que eu vou fazer aqui, eu posso descer e me fechar e me alvaro aqui. E aí, eu vou lá atrás.